E nós estamos aqui no Jaú e hoje com o maior patrocinador da campanha do Bolsonaro, o Eliseu, o Eliseu Schaefer. Estou aqui, vindo aqui em um evento de inauguração da estrada do Jaú, o desenvolvimento chegou, o pessoal que estão aqui há 40 anos sofrendo, o pessoal que chegou aí. Então, estou aqui na grança da estrada, um evento bonito, pessoal bacana que ajudaram, o governo, o Estado, Janaína, Zé Rivas, projeto muito antigo, mas está acontecendo, está acontecendo bonito. E estamos aí para nós defender o Bolsonaro, defender o que é certo, que não vamos trocar o certo para o duvidoso. Bolsonaro, como eu disse, veio para salvar o Brasil. Vem para tirar o Brasil da corrupção, vem para tirar o Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos, das famílias brasileiras que precisam ser salvadas. Desses pessoal que estão aí, o petista da vida. O que é que o petista pensa na vida? O petista não quer trabalhar. Não adianta. Pessoal, quem fazer, tem que andar no governo, o presidente Bolsonaro, que está aí com o pessoal dele, fazendo, acontecendo. Eu estou na minha linha, estou há três anos e pouco, o Bolsonaro está aí, quase quatro anos. Olha a diferença desse país. Eu estou para o Maranhão, com fazenda, estou lá para o São Luís, com a mineradora, tudo vai ter lugar, não tem mais onde construir coisa, tudo vai ter lugar. Está muito bonito, gente. A coisa tem que pensar, tem que ir no final da carreira, no quarto dos dias. Mas vamos trabalhar mais. Estamos ganhando o primeiro turno, está certo, mas temos que trabalhar para ganhar melhor ainda. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Bom, você é o maior patrocinador da campanha do Bolsonaro. Por que você põe tanto dinheiro em uma campanha que você acredita que será vencedora? Por que isso, digamos assim, dejoara um patrocinador tão forte para o Bolsonaro? Olha, forte, Bolsonaro, eu preciso ajudar que os empresários do Mato Grosso e do Brasil, vejam o exemplo, que eu venho ajudando faz muito tempo, já faz seis, sete anos. Antes de ser, quando ele era deputado, já conheci ele quando o Cadu nasceu, meu neto tem 17 anos, já pescamos juntos, sabia o jeito da pessoa, o tipo da pessoa, qual é o caráter que ele era, o jeito que ele pescando com a gente, como é que era. Ele é um magro e um alta, senador magro e um alta da época. Então, quer dizer, estamos aí fazendo a importância, porque a campanha tem uma despesa muito grande, mas grandiosa, muito grande, muito grande financeira. Temos que ajudar, porque o PT tinha muito dinheiro, ficou uns dez anos, doze anos recatando dinheiro para a campanha. E nós, quem está doando, foi dinheiro roubado, nós já dado, de quem quer dar, pessoa disponível mesmo, que ajudar, que tem valor, que vê que o Bolsonaro é muito valorizado, que esse time que está aí, é o time que tem que ganhar, tem que ir para a frente. Vai vencer o primeiro turno, mas precisa ajudar. Muito obrigado a todos os empresários, todos os colaboradores do Bolsonaro no Brasil. Como é que foi o encontro com ele lá em Brasília? Ah, o encontro foi muito emocionante, muito bom. Pessoa boa, pessoa receptiva, muito humilde. Leveu a Monete junto, leveu os empresários junto. Deputado Zé Medeiro, federal, foi senador, veio para o Estado Federal e agora é candidato de novo. O cara trabalha muito pelo país, muito pelo Bolsonaro, para nós. O encontro dele foi muito maravilhoso. Falamos muito da 163, que precisa ser resolvida, tem que consertar ela, fazer dupla subida, que melhora tudo isso aí, mas foi muito bom, valeu a pena. Foi eu, passou os 15 dias, minha esposa foi também, com a Michele Bolsonaro. Muito humilde, muito bacana ela. Levemos aí um candidato da deputada federal também, a lá de Campo Novo, a Michele. Michele não, a... o candidato de Campo Novo, esqueci o nome dela, me falha agora. A deputada federal, muito gente boa. Aquela que foi atrás três anos para conseguir uma cirurgia do óculos, conseguir um olho para o óculos, não, para o olho. Quem tem e não tem um olho, botar um olho de vidro. Ela fez uma lei nacional, virou para o INSS, o LPS pagar isso aí, virou lei, está funcionando. Isso aí foi muito bom, ela peleou três anos, sem ser nada na vida, peleou e fez, aconteceu. Muito bom isso aí, foi bacana. E ela vai vencer, se vocês tudo ajudar. Então olha ali para a câmera e deixa a sua última mensagem para o povo de Juara. O povo que... você gera quantos empregos aqui em Juara? Pessoal de Juara, muito agradecido por estar aqui hoje nesse encontro maravilhoso. Parece antigamente, aqui deve ter umas 3 mil pessoas nesse encontro. Agradecimento da estrada a todo mundo, o pessoal de São Miguel do Iguaçu, de Heleno, Heleno, família dele toda e muitos aqui, o amigo aqui também, todo mundo aqui. Olha, churrascão de primeira, um encontro bacana. Foi feito aqui, 50 quilômetros de estrada, dá uma inauguração, um agradecimento. Isso aqui, pessoal, aqui de Juara, Juara tem potencial muito grande. O potencial para crescer muito nessas áreas que dá para fazer agricultura. Agricultura e pecuária vai crescer muito aqui. Muito bacana aqui, muito bom, obrigado. Obrigado, Eliseu. Obrigado. Tá aí, conversamos com Eliseu e, é claro, estamos aqui na inauguração, o único veículo de comunicação aqui na inauguração da estrada do Jaú, esse trecho de Juara até o Jaú. Se inscreva no canal, youtube, barra show de notícias. Deixe seu like, joinha, 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 sempre. E aí E aí E aí E aí E aí